Música Boas pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo Mais um episódio, finalmente, décimo primeiro episódio de Relíquias Aqui com a nossa Girly Friend Olá Girly Friend, tudo bem contigo Girly Friend? Girly Friend, Girly Friend Bem pessoal, estamos aqui de volta então para mais um episódio de Relíquias E quem estava, quem aqui, quem, quem, daqueles que vocês estão, de vocês que estão aqui a ver Quem de vocês estava super afim e super à espera de mais um episódio de Relíquias Se vocês estiverem à espera, se vocês estavam à espera de mais um episódio de Relíquias Deixem-me o seu like só para eu saber quantas pessoas estavam tipo ansiosas por mais um episódio de Relíquias E queriam ver e gostam da série e querem que ela continue e etc, 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 etc Chega Bem pessoal, vamos começar então o nosso episódio A última vez que eu coloquei um episódio foi na quinta-feira, se não me engano, agora da semana passada Tem três dias que eu não colocava E o que é que nós fizemos no último episódio? Nós estivemos... Opa, olá, tudo bem contigo? Anda, mata, mata os bichos! O God, o God! Os bichos começaram a spawnar sozinhos Espera Não caiu outro meteoro desses, pô, não? Os bichos vieram para aqui, mano Os bichos atravessaram tudo Ah, caiu mais um meteoro daqueles, meu Daquele bicho estranho, mano E caiu aqui ao pé Ah, não, mano Ah, não, mano Sério Sério, mano Esses bichos são muito chatos, meu A sério Bem Nós estamos então aqui Numa ravina que nós tínhamos vindo procurar por diamante e etc Que nós precisávamos de bastantes minérios Então Nós viemos por aqui procurar algumas coisas Opa Opa, estou a ouvir os bichos aí a morrer Espera aí Opa, morreu aqui ao pé Morreu aqui ao pé o filho da mãe Espera aí Vamos tapar então aqui assim Para a lava desaparecer Exatamente Deixa eu cá ver Os gajos abriram um grande caminho, mano Espera aí Eu quero pegar neste diamond door Espera aí Yeah Temos diamante Só temos um diamante Mas já estou feliz Temos diamante Yeah Temos mais diamante Tá Tá Temos mais diamantes Temos boedia Parti a picareta Fufu Vamos fazer então aqui uma crafting tablet Uma crafting tableta Vamos colocar aqui a crafting tableta Agora vamos fazer aqui uns satiques Agora assim E agora vamos fazer de uma vez também aqui A nossa fornagia A nossa fornagia Assim Está feita a fornagia Assim Sim, exatamente Agora vamos colocar aqui O carvão E vamos colocar o ferro também a cozinhar Onde é que está o ferro? Está aqui Vamos colocar o ferro então também a cozinhar Enquanto isso Nós vamos minerar outras coisas Pessoal Que dê para minerar com Picareta de pedra Nós vamos precisar de ver Que mais coisas é que nós temos por aqui Flaminator O que é isto? Dá para quebrar assim? Será? Dá Dá para quebrar assim Dá para quebrar assim Espera Mas assim vou estragar esta cena Calma Eu tenho que colocar isto aqui assim Com calma Ok Nós temos de estar sempre a tapar aqui a lava Se não estamos lixados meu O que é isto? Para que serve o Flaminator? Deixa eu cá ver Ah mas é que já temos Boé Flaminator Ah é too much spiders Ok Bem Para alguma coisa deve servir Que seja bastante importante E bastante boa Ah ou então não Porque pelo que eu estou a ver Não serve para nada Mas ok Não tem problema Vamos lá então para aqui Para este lado E ver Ah A aranha matou-me A aranha matou-me Eu deixei a minha mulher lá E eu não sei onde é que era Olá Meu Deus do céu Namorado Eu assustei-me mesmo Pessoal Vocês deram muitos nomes No último episódio Muito obrigado pelo feedback Tivemos quase 40 mil views Ah sendo que era uma série Que estava a pegar entre 25 a 30 mil views E eu fiquei muito contente mesmo Pelo vosso feedback Portanto Sempre vocês que gostam da série Sempre Ah Que sair um novo episódio Deixem o vosso like Que assim Muita gente vai poder ver também o episódio Que não conhecem a série etc Isso vai ajudar bastante Tá Bem Vocês deram muitos 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 nomes Foram mais de mil comentários Onde vocês deram muitos nomes E a série Eu vi muitos nomes diferentes Até me pediram Até para lhe chamar de Miss Mas como é óbvio Ela não é Miss A Miss é outra pessoa É outra personagem É outra menina É outra Mulher da minha vida Mas Esta mulher aqui Chama-se Até temos aqui audiência e tudo Aqui os villagers Villagers Apresento-vos A Julita Olá Julita Tudo bem contigo? A Julita é bem bonita Olá Julita Tu és bem bonita Oh mana Tu és bem bonita Tu és bem bonita Tu és bem bonita Bem vamos lá dormir Eu tenho que fazer mais uma cama Para a Julita também se poder deitar Pessoal A Girly Friend Agora A Girly Friend A Girly Friend Agora chama-se Julita E temos três diamantes Que podemos utilizar Para uma picareta Por exemplo Ou para outras coisas Não sei Mas Nós teríamos que investigar aqui Olha Caiu ali Que filha da mãe Eu vou ter que tirar esse mod Pessoal Muito provavelmente Eu vou tirar esse mod Porque sei lá É muito chato É muito chato mesmo Esse mod Eu tenho blocos aqui Tenho Ok Vamos fazer o seguinte Eu vou lá Para lá para dentro Eu tenho aqui Armadura Tenho Eu vou fazer um teste Para ver o que acontece Eu vou para lá Olhem só a música Está sobibueta alto Está sobibueta alto Eu vou tentar entrar Eu não sei se isso dá Block Wilder Ele já está aqui Ele já está aqui Neste mundo Eu vou tentar ao máximo Que ele não ande de estragar o mundo Porque senão estou lixado Mas Eu não vou matá-lo Pessoal Eu não vou matá-lo Eu vou tentar ao máximo Não matar este bicho Porque sinceramente Ou pelo menos Matá-lo lá na dimensão Espera aí Deixa-me tentar Deixa-me aqui tentar Calma Opa Não consigo Não consigo Ele atira-me sempre coisas Não, não, não Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Ah morri Filha da mãe Não me dá Não me dá Olha os bichos Os bichos estão a vir Os bichos estão a vir Estão a querem destruir tudo Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu não quero bichos A destruir a minha casa Se vieram bichos Com picaretas Eu vou ficar chateado Mano Mano O Blockweiler Não pode vir para aqui Mano Ele vai destruir a minha vila Mano Ah Pessoal Eu vou ter que tirar esse mod E É sério Eu acho que já volto Ora bem pessoal Estamos então aqui de volta E como vocês podem ver Já não existe Nenhuma coisa ali Já não existem mobs Eu tirei o mod Hostile Worlds Que acabava por sempre Atirar Coisinhas dessas Para este mundo E acabava por Meio que Sei lá Tornar o mundo Meio podre Outra coisa que eu estou a achar Meio podre Também são as aranhas Olha para essa bosta Oh caral Ah Ah Meu Deus Eu não sabia que o Water Dragon Fazia esses ataques Sai daí Julita Julita Estás a levar dano Julita Julita Vais morrer Julita Anda-te embora Anda-te embora Julita Tens de ficar aqui Estás a me ouvir? Estás a me ouvir? Está bom Está bom Toma um pedrito Toma uma flor Pronto Uma pop Está bom? Linda Ok vamos lá então Vamos lá tentar matar este Water Dragon Water Dragon Espera aí Opa Opa Olá Water Dragon Olá Water Dragon Olá Meu Deus O gajo tira muita vida O gajo tira muita vida O God O God Desculpa Desculpa Julita Desculpa Julita Opa Opa Assim Assim É capaz Morrei Assim é capaz Morri Não dá Não dá Não dá Julita Acho que nós não vamos conseguir Toma uma pop Para ti Toma uma pop Toma uma pop Pronto Vamos lá então continuar Eu acho que nós precisamos Então agora de equiparmos melhor Porque eu não tenho Uma armadura direito Ah não Eu deixei o meu ferro todo lá Agora que eu me lembrei Eu deixei 56 de ferro lá Em que gruta que eu entrei Ah mano Eu tenho que fazer aqui uma coisa Eu tenho que ativar os dead points Eu tenho que deixar ativados os dead points Eu acabei de perder a cena Onde é que foi que eu encontrei a gruta Onde é que eu encontrei essa ravinola Agora Ei A ganda lixado Espera aí Deixa eu ver É para aquele lado Será Eu não sei meu Eu estou perdido Eu queria arranjar essas coisinhas todas Para depois poder ter Materiais Para poder fazer a minha casinha E agora perdi os meus ferros Outra vez O que é que é isto? What the fuck? What the fuck? Espera Eu preciso de espaço aqui Deixa eu pegar nestas cenas Então Quero pegar nas maçãs douredas As maçãs douredas são boas Ok Não matem as minhas enchanted golden apple cows Que são boas Eu gostava de perceber o que é isto aqui Isto é uma girl friend Ok É a filha da mãe da aranha Que está a colocar tudo a arder Ela está a colocar tudo a arder Ela está a colocar tudo a arder Anda Anda ataca 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 a aranha Nós vamos morrer Nós vamos morrer Morri Filha da mãe A aranha A julita não faz nada da vida A julita não faz nada da vida Ok está ali o dead point Pronto Ao menos temos dead point agora Só que foi burro Eu perdi 56 de ferro Não O que foi isto? Que susto julita Meu Deus do céu Juro que me assustei Bueco a julita agora Espera aí Eu tenho que matar aquela aranha Eu tenho que matar aquela aranha Não quero nem saber Eu vou matar aquela aranha Aranha filha da mãe A tiradeira de fogo A tiradeira de fogo Anda Anda Isso Isso Mata a aranha Não tem como Não tem Não tem Não tem Aranhas de bosta Não consigo matar Não consigo fazer nada Não consigo viver neste mundo Cruel Eu nunca te verei Morri Espera aí Onde é que será que eu Que eu entrei Eu já não me lembro Em que ravina que eu entrei Eu vou ter que depois ver No outro vídeo E depois ir lá buscar uma ferro Porque como é óbvio Estamos jogando single player No single player E ninguém nunca me vai roubar nada Eu espero poder salvar esta golden Espera aí Eu tenho aqui ouro Deixa ver Eu trouxe comigo ouro Eu não trouxe ouro comigo Espera aí Deixa ver se eu em casa tenho ouro É que se eu tivesse ouro pessoal Eu fazia pepitas E fazia já de uma vez O golden lasso pessoal Para podermos ter as nossas Enchanted golden apple cows Mano Que aranhas filhas da mãe Meu Olha para isso A aranha a disparar coisas Mano eu tenho que matar essa aranha Eu tenho que matar essa aranha Mano Não A minha vila vai incendiar Mano A vila vai incendiar Assim A filha da mãe da aranha Vai-me incendiar a vila Espera Calma Calma Ai carago Ai Não 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 Dammit 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 Ela está Ai ela está atacando Ela está a matar as girlfriend's Meu A sério Ela está com ciúmes Caraças Anda foge Foge daí Foge Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora A julita está com ciúmes Não fiz com ciúmes Que eu não estou a fazer nada Eu tenho que arranjar A maneira de matar essa aranha Mano Eu tenho que arranjar Uma maneira de matar Esta aranha Eu tenho que matar Esta aranha Ela está com 38 vidas Ela está com 38 vidas É agora É agora É agora É agora Matamos Julita Julita Toma uma pop Pronto Já está Julita Conseguimos Conseguimos Julita Conseguimos Matar Julita Julita Não A aranha A aranha Morreu A aranha Morreu A aranha Morreu E caralho, essas tantas sapatilhas, meu Tantas botas, tanta coisa louca Water Dragon Charge Espera! Espera aí, isto serve para quê? Espera, porquê que eu não consigo ver? Porquê que serviam as coisas? Olha, espera aí, eu já tenho headstone Eu posso fazer agora os Miner's Rim Ah, mano, mas está a arder a minha floresta A minha vila vai incendiar assim Espero que não Estamos longe da floresta, ainda bem Bem, vamos lá, já matamos a aranha Que estava a tentar incendiar tudo Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer parkour aqui Uiii! Meu Deus Eu vou tentar agora, pessoal Ahm... Como é que se chama? Vou tentar fazer então as Miner's Rim Porque assim eu posso vir a encontrar mais facilmente O lugar onde eu tinha feito o... O meu... Onde eu tinha encontrado a Ravina, basicamente Então acaba por ser mais easy Ok, nós temos aqui mais as coisas Mas não temos nada de ouro Estamos pobres, meu Estamos pobres Assim, estamos pobres Estamos pobres! Já dá mãe Espera aí Isto... Ok, então a Water Dragon Charge não serve para nada? A série? Que bosta! Mas é que servia Ok, vamos guardar então aqui algumas coisas E agora sim Agora sim vamos ter então aqui Suficiente para podermos fazer 3 blocos Fazemos aqui 3 blocos Eu vou fazer só um Miner's Rim, basicamente Vai dar só para fazer um Miner's Rim É aquilo que eu tenho aqui de... De Redstone Assim E agora o que é que nós vamos precisar para o Miner's Rim? Vamos precisar de pólvora Vamos colocar aqui pólvora Vamos colocar aqui os blocos de Redstone E vamos colocar o Cacto E temos Miner's Dream Viva! Temos um Miner's Dream Nós depois podemos arranjar mais Miner's Dream Em... Em Dungeons, pessoal Em Dungeons do Orspawn Acabam por ser bastante úteis E assim, agora com o Miner's Dream Eu vou poder encontrar mais facilmente A minha gruta, tá? Mas bem, pessoal Este episódio vai ficando por aqui Mais do que tudo foi Meio que, entre aspas Uma volta aqui do... De Relíquias no canal Que já tinha 3 dias Outra série que tem estado bastante tempo parada já Já tem quase um mês que eu não posto um vídeo É... Como é que se chama? Feitiço Só que tem um problema, pessoal Tá no último episódio Feitiço tá no último episódio Só que... É um último episódio Que é meio complicado de gravar Por causa de que Nós precisamos de uma bruxa E essa bruxa tem estado muito ocupada Nos últimos tempos E não tem dado Para gravar com ela, tá? Então Infelizmente Por enquanto Ainda não tem dado Para gravar feitiço Mas Eu irei trazer Então é isto, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio E se vocês gostaram Deixem o vosso like Não se esqueçam mesmo, pessoal Favorito se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Esta série está a ser bem divertida Eu estou a jogar A minha vontade Divertir-me a minha vontade E quando já me sentir Bastante bem equipado E com a minha casinha Etc Aí sim Eu vou Atacar Os mobs todos E vamos encontrar As relíquias Todas E vamos Conseguir Ser o maior caçador De relíquias Da história E vencer As relíquias Então é isto, pessoal Like, favorito e comentem Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Despeço de Julita Tchau Até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau